Separa o meu combo de abarula Eu já vou ficar louco na terça-segue Ah, Vos Globos Ah, Vos Globos Gente de gazim Só pra safadinha Tchaca, tchaca, na bu Tchaca da novinha Tchaca, tchaca, na bu Tchaca da novinha Tchaca, tchaca, na bu É Tchaca, tchaca, na bu Para, pensa, novinha Me olha, vai Para, pensa, novinha Me olha, vai Empina a ponta, joga Sarra em cima dos maloca Empina a ponta, joga Sarra em cima dos maloca Oi Separa o meu combo de abarula Eu já vou ficar louco na terça-segue Ah, Vos Globos Oi 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 Tchaca na bu, tchaca da novinha, tchaca, tchaca na bu Tchaca da novinha, tchaca, tchaca na bu É tchaca, tchaca na bu Para, pensa, novinha, me olha, vai Para, pensa, novinha, me olha, vai Empina a bunda, joga, sarra em cima dos maloca Vai, empina a bunda, joga, sarra em cima dos maloca Tchaca, 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 tchaca Obrigado.